Oi amores, espero que vocês estejam bem, eu estava também graças a Deus, para quem é novo aqui meu nome é Regina, sinta-se à vontade, minha casa é sua casa, devem estar se perguntando por que eu estava mostrando a cama com a roupa por cima dela, mas é assim, no vídeo de hoje vai ser um arruma-se comigo, mas ao invés de eu mostrar minha cara feia para vocês, horrível como a outra me chamou, Eu vou mostrar as primeiras opções que eu tenho aqui, bem, aqui, essa era a minha primeira opção, só que, como vocês veem, deixa eu mostrar para vocês, ligo as janelas estão meio sujas, porque você limpa, depois chove, tipo, já choveu, já deu uma pausa, mas vai voltar a chover novamente, porque eu vi, então ao invés de eu usar esse vestido aqui, né, já engomei ele, não está tão católico, está protestante, porque eu tentei engomar ali, mas ó, não ficou Então, troquei por isso, vou usar esta saia, vou usar essa malha aqui, comprei na Zara isso daqui, essa malha preta, é, vermelha, quero levar essa pasta também da Genso, eu não gosto nada de cor vermelha, mas pronto, essa malha da Genso, já encontrei aqui na Itália também Vou usar esse meu relógio aqui, que parou de funcionar, tenho que levar para trocar ele pilha e arrumar ele, não sei se está estragado ou não, vou usar esses meus brincos e essa minha saia Bem, as chinelas eu estou a pensar em usar essas aqui, mas ainda estou confusa se eu uso estas ou uso aquelas da Zara que vocês já conhecem, que é minha, é, meu cartão de visita, então Já mostrei primeiro para vocês a roupa, vou deixar aqui o vestido para depois, né, eu decidi muito bem, porque ainda estou confusa Porque eu queria tirar fotos também com esse vestido assim, fofo, mas com esse clima aqui a foto não vai sair bem, então acho que vou ficar por este look aqui Então agora vamos lá se maquiar, tá bom? Bora lá! Ah, mas quando eu começar a me maquiar, vocês já vão me ver com isso daqui no corpo, porque Isso é um pouquinho apertado e para meter no coiso, para meter ele custa bastante, então eu vou usar ele primeiro, o body, e depois faço a minha make, porque assim ela não estraga a minha make Então, vamos lá! E pronto, voltei, eu quando lavo meu rosto fica todo assim ó, branquiçado Mas esqueci de dizer para vocês, o jantar vai ser com os colegas do Tony lá do ginásio Ele faz crossfit, então, ele até foi todo apressado para poder treinar e voltar para casa para tomar, mas não sei o que eu também tenho que fazer aqui Rápido, para deixar a casa de banho livre, para que ele possa vir aqui fazer a dor O que ele vai usar já está engomado Eu detesto pessoas que usam roupas amassadas Minha roupa pode ficar amassada, mas antes dela ficar amassada tem que estar por meio engomada no meu corpo Pode não estar engomada a 100% né, daquele jeito ali profissional, mas Desde que você sinta aquele cheiro de queimado na roupa, está tudo bem Bem, vamos fazer aperitivos, depois vamos sair para jantar Não vou meter para vocês italianos, comem muito Eu para mim, sou aperitivo e já estou cheia, mas eles tem que fazer isso, depois vamos jantar Não seria assim melhor isso de uma vez, um restaurante para jantar É, tentei se pintar a unha, isso é minha unha natural que eu pintei sozinha Não está tão católico, mas pronto Eu queria ir a um pintar unha, não gosto tanto assim, mas ok Pronto, eu vou me virar um pouco aqui Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é Vou usar a primeira base antes de eu preencher as minhas sobrachias Meu aniversário é no dia 18, eu já estou a pedir presente Tem uma que já não pediu o número de sapato Outra, eu disse que queria, como é que se chama isso, eu queria uma base Ela disse que vai comprar, minha amiga, ai, eu até chamo ela amiga rica Ela disse que vai comprar A outra, outras são pessoas que me seguem lá no TikTok A mãe do líder, eu também disse que vai enviar umas coisinhas Vamos fazer um presente Ela e o líder, o líder é o filho dela Ela chama o filho dela de líder Bem, essa base aqui que eu estou a usar É aquela da Shen A comadre, quando fomos para a Roma É melhor eu pegar esse espelho aqui Porque senão vou dar meter coisas que E a continuando aqui Quando a gente foi para Roma Ih, acho que eu pus bastante, mamma mia É, quando a gente foi para Roma Ela veio com a base dela Então eu me disse, olha, experimenta a minha base Eu fui experimentar Fiquei tipo É, escarpo Eu estava tomando escarpo Fiquei bem Bem Ficou bem, mas bem escuro na minha pele Aquela base não veio para mim Então, o que eu fiz? Eu pedi para ela Para que me deixasse um pouco da base dela Para que eu misturasse Então, a passar com a mão Eu notei, fiz isso ontem Eu notei que quando eu passo com a mão Fica mais Tipo uniforme Né, minha pele Fica mais bonitinho Então, eu passo com a mão Ainda que eu confio Eu peguei a base dela Misturei com a que eu tinha E deu assim um efeito muito lindo Eu gosto desse efeito que ela tem deixado Na minha pele Ok O resto que sobra aqui Para poder meter Ok É sério Eu gosto disso Olha como é que está a pele Não está tão Dá uma Ó, vira Agora eu vou pegar O coiso Como é que chama isso do pincel Só que eu vou poder esfumar isso daqui Aqui já está Ó Ele não está tão Não está assim Pesado, né O que vocês acham? Depois vocês me falam aí nos comentários Agora, tá Eu vou me fazer aquelas coisas das blogueirinhas Não caiu nada Pronto Isso aqui Eu comprei na Kiko Então, eu vou meter aqui um pouco Para dar uma iluminadazinha Ok Ok Ok, Regina Basta Eu também quero dar uma iluminada aqui No narizito Ok Vou dar uma iluminada aqui Só o bocado E aqui E aqui Eu não quero que fique muito pesado isso daqui Fica até que me deram coisa Estava uma rebocada A casa É Papai do céu Agora, tipo, estava uma rebocada A casa Não quero Fica tipo rebocada Bem Bem O rosto já está Bem, a pele até já está Mas que rosto Agora eu vou preencher as Sobre essas Essa é a parte mais chata Então, eu vou preencher as e aí do outro lado pegar a esponja aqui para tirar o excesso disso aqui e tá com uma mais limpo ok acho que já é suficiente tá bom agora vou pegar de novo o pincel que eu tirei o excesso fazer umas batidinhas umas batidinhas para fazer alguma coisa eu faço uma ok já tá e já tá a pele tá pronta tô com mais de olho folheiras aqui ó dormi tarde deveria ter descansado mas não fiz isso como eu vou fazer isso ainda hidratar também aqui os lágrimas hidratadinhos ok ok agora o que que eu tenho que meter eu já não sei o que que eu tenho que usar blush ou blush sei como é que chama isso eu vou deixar aqui blush 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 ou sei lá eu falo isso rápido bebê fica deixa assim ó e eu não sei qual é o tal meu dito pincel pois vou meter isso daqui eu posso nunca batidinha aqui vai é e aí e aí é isso aqui que eu puse muito e aí é isso aí e aí e aí e aí e aí e nada quem na morca ok mas não preciso exagerar porque aqui outro viajar é só eu no ano passado saímos já com esse grupo lá do Tônico, treinando com ele a gente fazia sempre esse jantar eu já fui se meter salto com um vestidinho bem bom, cheguei lá todos também de casa jeans roupas assim e bem foi mais ou não, mais bem eu falei, meu Deus, eu que vestia assim tipo, estou indo à festa comecei a me sentir mal, tem vezes que a gente, quando se veste bem bem, tipo eu tem vezes que quando eu me visto bem, estou no meio de pessoas que tipo, eu me vesti melhor que aquelas pessoas, me sinto tipo por que? eu também deveria ter me vestido como eles, por que eu vim assim? então, epa ok, aqui já está chega não precisamos carregar porque ainda tento fazer o cabelo mas o cabelo vocês só vão ver quando tiver já pronto vou pentear vou passar um pouco disso daqui pra aqui eu vou deixar aqui, ok? ok 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 ó hum 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 agora no olho eu só costumo praticamente isso daqui só põe o rímel depois puse o cadê colorante que é pra ficar um pouquinho mais vou meter o rímel aqui óleo já está? acho que assim já está tudo bem agora agora não, 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 não tem uma coisa que não vai bem aqui desse lado parece muito pesado aqui ó tem que fazer isso daqui limpar só isso aqui depois não fazer aquela coisa aí nos olhos pra sair daqui pra que pareça panda eu já cortei por panda, né por causa do das olheiras que eu tenho lá se fizer isso vai piorar nesse baixão bem, agora vou usar meu pó aquele pó do frasco verde que eu pus aqui tem também esse amarelo ali embaixo vou dar um pouco aqui aqui na panita aqui assim ok é sério ok aqui vou deixar assim vou vou fazer agora o cabelo vou deixar pra aqui ele fica ainda aqui assim depois eu termino de limpar tudo vai deixar aquele ar tipo de pantom é isso tô aprendendo, hein eu só estou pedindo uma coisa eu fiz curso de automaquiagem esse é isso que eu aprendi o resto não aprendi a meter cílios não, meu que era só por serra de 10 dias eu tenho que aprender algumas ó pelo menos o básico, né ok agora vamos tratar o cabelo que eu vou poder meter o meu pente elétrico ok vou meter aqui no máximo vou deixar ela aqui esquentar quando eu acabar de tratar o cabelo aqui tudo, tudo, tudo cabelo eu vou fazer puxinho de novo tá? só vou vou passar aqui a cera passar a escola e vou fazer de novo puxinho que tá tão quente que eu não vou ter cabelo solto esse cabelo fica liso e fica assim a dois tempos ontem quando eu usei eu passei ferro nele depois decidiram passar nada e simplesmente eu deixaram assim então enquanto esperamos ali o... como é que se chama? esquentar o pente e já fazendo isso daqui eu deixei Então, amor, de voltei, cabelo pronto, make feita, hum, bem, na minha opinião, lógico que a make tá simples, mas tá assim, bonitinha, né, tá assim, bonitinha, hum, não dobrei o cabelo, ou bem dizer, não enrolei ele e deixei assim, pra ficar com esse, parece um rabo de cavalo nele, ok, tirei um pouquinho essas cenas por fora, agora eu vou lá me arrumar e já volto aqui com vocês, tá bom? Até já, olha, olha, estava comigo no corpo, certo? E olha o que aconteceu, gente, eu tava aqui a tentar meter, então, a saia, do nada, eu pensei que tava tudo bem, do nada, isso aqui, ó, se foi, hum? Ah, vocês nem imaginam meus nervos, tô com muita raiva, então, vamos deixar isso daqui e usar o vestido, tá? Então, o vestido, vou meter, este vestido, vou levar essa carteira aqui, vou pôr esse cinto na cinturinha, pra ficar um pouquinho mais, mais fixa, porque ali é um pouquinho largo, e vou usar este perfume aqui da senhorita, signorina, 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 salfatore, isso aqui vocês já viram, isso aqui é etapa tetas, então, vou me arrumar aqui e já volto, tá? Pronto, tô montada, não vou trocar isso, não vou trocar isso, porque como o vestido já tem essas clothes aqui, e eu já tenho essas tatuagens, tem também aqui, pra não ter muita confusão no corpo, vou deixar esse fio aqui, que é fino, vou deixar com esses brincos, eu pus aqui um cinto, que é pra ter mais definição aqui na minha cintura, vou levar essa carteira comigo, e a parte de baixo, eu pus isso daqui, essas chinelas aqui, tá? Então, esse é o look completo, espero que vocês tenham gostado, eu preciso de umas sandálias, é... Tá? Uma sandálias, não assim, mas umas sandálias fechadas, aquelas de tiras fechadas, pra ficar assim, meio... Começar a usar com a sua estilo, mas por hoje, é isso que a gente tem, se você chegou até aqui, muito obrigada, não vou poder gravar onde a gente vai, porque vai ter ali pessoas que não conheço, né, não convivem comigo, algumas que eu já vi, mas nem todas eu conheço, então não convivem comigo, não vou estar ali a gravar, que nem todo mundo se sente confortável, ok? Então, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, beijinhos pra vocês e tchau!